Nessa quarta-feira, dois homens em uma moto efetuaram disparos contra um jovem de 27 anos. Isso foi no bairro Santa Cecília, em Timóteo. Um dos disparos acertou a mãe do rapaz, é, uma mulher de 59 anos. O Marcos Lessa tá chegando aqui pra contar esse caso pra gente. Violência em Timóteo, Marcos. Bom dia pra você, amigo. Olá, Nico. Bom dia pra você também e pra você que nos assiste aqui no Balanço Geral. Então, Nico, esse jovem de 27 anos, ele contou pra polícia militar que estava limpando seu carro em frente à sua residência na rua Argentina, no bairro Santa Cecília, em Timóteo. Quando passou uma motocicleta em baixa velocidade e um dos ocupantes começou a disparar contra esse jovem de 27 anos. Porém, os disparos não o atingiu. Acabou atingindo a mãe deste jovem de 59 anos. Essa senhora foi atingida na mão direita. Ela foi socorrida pelos próprios militares que a conduziram para um hospital de Timóteo. Agora, esse jovem de 27 anos, em conversa com os militares, ele disse que o que conhece, né, reconheceu um dos suspeitos que estava nessa motocicleta e que, em uma outra ocasião, esse suspeito tentou matá-lo. A polícia militar realizou rastreamento ali pelo bairro Santa Cecília à procura desses suspeitos, porém, até o momento, eles seguem foragidos. Eu sigo com você, Nico. Bala chamada bala perdida, né? É que de perdida não tem nada, né? É uma bala achada, misericórdia. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado. Obrigado.